Bom dia, daremos início à 40ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos na lista de sorteio. O processo do item 1 será redistribuído, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Giacomo Francisco Bacelmeida. O item 1 é o processo 48.500.0068.75.2022.24. Revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Então, sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. O item 2 também será redistribuído, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Giacomo. O item 2 é o processo 48.500.0068.80.2022.37. Revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A. Vamos ao sorteio. O item 3 será redistribuído, devido ao término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 3 é o processo 48.500.0040.18.2021.17. Leilão de reserva de capacidade 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 4. O processo 48.500.0078.92.2022.89. Requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com vista da mudança de abordagem na Auditoria Independente de Asseguração do Processo de Implantação das Regras de Comercialização do Sistema de Comercialização e Liquidação, S.C.L., denominado CLIC-CC-E. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 5 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0055.002.2021.55. Sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tini, na 30ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 5 é o processo 48.500.005.005.002.2021.55. Descobrimento de cláusula do Contrato de Energia de Reserva da Usina Termoelétrica Barra Bonita 1. Esse, então, foi o projetor Ricardo. Item 6. Processo 48.500.007767.2022.79. Homologação do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados, nº 1.2021, e seu primeiro termo aditivo celebrado entre a Energiza Acre, distribuidora de energia S.A., e a Energias do Acre SPL-TDA, em decorrência do resultado do lote 1 do leilão 3.2021, leilão para suprimentos aos sistemas isolados de 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. Processo 48.500.007124.00877. Requerimento administrativo interposto pela AES Uruguaiana, com vistas ao ressarcimento dos custos de operação da Central Geradora Termoelétrica Uruguaiana nos meses de fevereiro a maio de 2015. Vamos ao sorteio. O diretor é ouviu. Item 8. Processo 48.500.004725.2021.03. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1.345.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500.00720.2022.084. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, em face do alto de inflação número 12-2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 10. O diretor Elvin Neves Guerra não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Agnição Anel nº 1. Item 10. Processo 48.500.0049.12. Oh, perdão. 14.2022.19. Pedido de reconsideração interposto pela Hidrelétrica, Santa Branca, S.A., em face do despacho 736-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. O diretor Chaco Francisco Vazze Almeida se declarou suspeito de relatar o assunto, conforme o artigo 26 da Norma de Agnição Anel nº 18, e o diretor Elvin Neves Guerra não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Agnição Anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.0038.82.2011.11. 15.52.2018.68 e 5.908.2025.7. Pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia S.A. em face da Resolução Normativa 1041-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O diretor Elvin Neves Guerra não passa para o sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Agnição Anel nº 1. O item 12 é o processo 48.500.0049.48.2020.81. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Usina Termoeléfica de Anápolis LTDA em face do despacho 2522-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa para o sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Agnição Anel nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0024.18.2022.61. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo depois pela Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica LTDA em face do despacho 2347-2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. O item 14 é o processo 48.500.0075.83.2022.17. Termo de intimação nº 4.2022, elaborado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, da SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 15. Processo 48.500.0077.0075.2022.10. Plano de transferência de controle societário da Enel Distribuição Goiás, concessionário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nos termos da subcláusula oitava da cláusula décima segunda do contrato de concessão nº 63 de 2000. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16. 48.500.0050.57.2019.17.000.27.2019.14. Requerimento administrativo interposto pela Brasil Biofuse SA, com vistas à anuência ao pedido de excluência de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da Central Termoelétrica Híbrido Forte de São Joaquim. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 17. Processo 48.500.00.27.99.2020.16. E outros. Autorização para seis solar e empreendimentos energéticos SA implantar e explorar. Acentrar geradoras fotovoltaicas barreiro 1 a 30. Diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.500.00.28.16.2021.204. E outros. Autorização para a vereda geração energia solar LTDA implantar e explorar. Acentrar geradoras fotovoltaicas vereda 10 a 16. Diretor Fernando. Item 19. Processo 48.500.00.48.05.2021.51. e outros. Autorização para a Light Source Jaguar geração de energia LTDA implantar e explorar. Acentrar geradoras fotovoltaicas Jaguar 1 a 8. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 20. Processo 48.500.00.28.10.2019.12.28.11.2019.59. E 28. E 28.2.2019.01. Autorização para a Nova União Energias Renováveis SPLTDA implantar e explorar. Acentrar geradoras fotovoltaicas Nobreza 1 a 3. Diretor Fernando. Item 21. Processo 48.500.00.57.17.2017.90. Autorização para a ENF Energias Renováveis SPLTDA implantar e explorar. Acentrar geradoras fotovoltaicas Escadilha. Sorteio. Diretor Giacomo. Item 22. Processo 48.500.00.32.62.2021.54. E outros. Alteração. Perdão. De características técnicas da Centra de Geradoras Eólicas. Assuro A 5.2. 5.4. E 5.6. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 23. Processo 48.500.00.17.39.2021.67. E outros. Alteração do cronograma de implantação da Centra de Geradoras Fotovoltaicas do NAMIS 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24. Processo 48.500.00.75.93.2022.44. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da LAI de Serviços de Energia SA das áreas de terra necessárias à regularização do terreno da subestação do terreno da subestação Ilha do Fundão. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 25. Processo 48.500.0056.002.2022.62. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da ENEL Distribuição Goiás das áreas de terra necessárias à implantação da subestação São Bento. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 26. Processo 48.500.00.78.80.2022.54. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da ENERGISA Tocantins, distribuidora de energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Nova Rosalândia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 27. Processo 48.500.00790.1.2022.31. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da PEC Energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Campina Grande 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 28. Processo 48.500.005.15.4.2022.05. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da açucareira com a TA-SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão subestação Barra Grande e subestação Barra Bonita. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29. Processo 48.500.005.9.6.2022.5.9. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Copel Geração e Transmissão SA-Copel GT. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 40ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e bom feriado e cuide-se. Obrigado.